No meio da chuva A chuva em gelas marcou o dia simbólico Águas a cair deram um festival sinfónico Entre o sol e a chuva que fazia o seu imbrogue Eu conheci-te melancólico Olhar insólito Não me calava enquanto tu mal falavas Eras de muitos olhares e poucas palavras Preso no silêncio como poeta na praia Só te sentias livre, intervenias de Tim Maia Entre os cantos subtis de Billie Holiday Entre a matriz do sol triste de Marvin Gaye Vita germinar ideias matinais Entre chamá-las em sonho e melodias celestiais Melodias de representação messiânica Que levitaram o povo como meditação xamânica Sinatra deixavas todos os hidrados Quando assinavas o estilo fazendo ciladas com sílabas Lembro-me quando o teu mundo desfaleceu Naquela madrugada em que o Mano Snake morreu Nunca foste esterilizar o que tens dentro Nunca foste divulgar o sofrimento Tanta gente a querer saber como é que tavas Tu respondias, dizias sempre que tavas bem Mas eu notava como tu definhavas E vi crescer essa angústia que te tornava refém Nos teus olhos vi-te escuro, vi-te amórfico Vi-te frágil, desalentado, vi-te mórbido Era a vida a levar o teu lado dócil Hoje eu sei o que é perder alguém tão próximo Conheço bem esses dias de escuridão A colisão entre a dor e a solidão Conheço bem esses dias que o caos convoca Conheço bem esses dias de Johnny Walker Vida tornou-se morteira Mas só peste fazer da tua música uma trincheira Foi dessa dor que saíram as melhores partidas Dessa dor saíram as rimas mais sofridas Rimas de paixão e desapego Rimas de um homem que vive no desazosego Por isso tantas relações tentadas Foram tantas mulheres, tantas relações falhadas Poucas entendem esse espírito heterogêneo Poucas entendem as inquietações de um gênio Inquietações de um ser minucioso Minúcia que te deixou com esse estatuto monstruoso MCs entre holofotes e damas Vendados e empobedados com 15 minutos de fama Perdem resistência quando chegam às parreiras Não sabem com que valências é que se faz uma carreira Hoje inflamados como um faraó Amanhã serão sombras, serão cinzas, serão pó Fornada de amecis que hoje vivem por nada Perdidos deviam estudar e inalar a tua jornada Vinte anos de devoção Vinte anos de esforço, luta e obstinação Vinte anos de fé, resistência e persistência Vinte anos de precisão, rigor e excelência Vê-los fascinados com execução Vê-los a contemplar cada instrumental que se desdobra E sedução dos versos na tua locução Mil obrigados irmão por toda a tua obra 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 No meio da chuva No meio da chuva